Eu vou no lago de Iberquina, na Oji, tá bom? O vovô vai me levar. Onde você vai, Bia? No lago de Iberquina, vovô vai me levar. Hã? Que lago que é? De Iberquina, vovô vai me levar. E o que que tem lá? Lá tem elefantes de lá, faz a calé, faz brinco. Jura? Peixe. Muitos peixes? Que tamanho que é os peixes? Eu sou desse tamanho. E como é que chama a cidade? Lago de Iberquina. Que é o mamãe, molequinha, tão pequeno. Ai, assim você derruba meu celular.